Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os inscritos do nosso canal Alex de Almeida pelo compartilhamento, em deixar like, deixar comentários edificantes. Deixo aqui o agradecimento em nome do nosso canal Alex de Almeida. E, a contrapartida, eu também quero agradecer ao nosso irmão, nosso amigo Guilherme Velho, grande pesquisador Guilherme Velho. Quem puder, vá até ao canal Guilherme Velho, lá no YouTube, e se inscreva no canal do nosso irmão. Lá tem bastante vídeo edificante e construtivo, que nos ajuda a ter o real conhecimento no que diz respeito ao Espiritismo, em principal, no que diz respeito à psicografia. Ok? Então, fica aí o convite. Quero agradecer a você, Guilherme, por disponibilizar esses vídeos. E eu estou aqui colocando no nosso canal Alex de Almeida, para que os inscritos do canal Alex de Almeida possam ter esse conhecimento que você está passando como pesquisador, como um profissional, uma pessoa exemplar. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos e estou disponibilizando aqui no nosso canal Alex de Almeida alguns vídeos do nosso irmão Guilherme Velho. Então, eu deixo aqui todos os créditos ao canal Guilherme Velho, tá? Dos vídeos dele. Vou deixar na descrição o link do canal, em todos os vídeos, vou deixar o link do canal. Você que está assistindo, vá lá, se inscreva no canal do nosso irmão, do nosso amigo Guilherme Velho, do pesquisador Guilherme Velho, tá bom? Então, eu a partir de agora vou estar disponibilizando alguns vídeos dele aqui no nosso canal. Então, que vocês possam tirar proveitos, que vocês possam aprender um pouco com o Guilherme, né? Um conhecimento que ele tem, é um conhecimento muito grande, enorme. É uma pessoa que já viajou, que viaja ainda, dá palestras fora do Brasil. É uma pessoa muito considerada, né? No meio do Espiritismo. Então, eu quero convidar a todos vocês que são aqui, que estão aqui no nosso canal Alex de Almeida, que vá lá no canal do nosso irmão, do nosso amigo Guilherme Velho e se inscreva lá no canal dele, para que vocês possam ter o conhecimento, absorver. Foi aquilo que eu falei, o conhecimento, ele é tudo. O conhecimento hoje é o principal. Então, vamos absorver o que é bom. Então, vá lá no canal, no canal do YouTube Guilherme Velho. Vou deixar aqui na descrição o link do canal dele. Vá lá, dê uma olhada. São vários e vários vídeos edificantes e construtivos, para que você possa alimentar o seu espírito, para que você possa alimentar a sua alma, ok? Que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Mãe Santíssima. Meus amigos, tudo bem? Eu hoje trouxe aqui para vocês, para vocês conhecerem o maior médium do Brasil. O Jairo, além de ser um amigo, é um médium, é um médium incrível, que consegue captar e receber mensagens, entidades, de vários países. E ele vai conseguir, para passar para vocês aí, a gente vai tentar agora fazer esse fenômeno aqui, aqui das câmeras, o fenômeno de xenoglossia, ele fala línguas que ele normalmente não sabe. Então, essas santidades vão se comunicar com aqui, através do Jairo, nos seus idiomas nativos. Eu pedi para o Jairo se concentrar. Vamos tentar. Olá, você fala inglês? Sim, eu faço. Onde você aprendeu inglês? Por mim. Por você? Sim. Porque eu fui para o Jairo, também, em North Carolina. E eu falo um bom inglês, mas o Jairo nunca foi na América? Não, eu nunca, nunca foi na América. Ah, já? Sim. Vamos falar um pouco mais, eu gostaria de ouvir o seu acento. O meu acento? Sim. O meu acento parecem como qualquer americano em todo o mundo. Eu posso falar como um americano. Eu posso mudar meu acento para britânico. Eu posso falar como as pessoas africadas. Eu posso falar como as pessoas africadas. Eu posso falar como as pessoas indianas. Não importa onde ele está vindo. Eu posso falar qualquer acento. É dentro de mim. Isso é incrível, cara. Vamos tentar outra língua. Você fala espanol? Você gosta muito de espanol? Você conhece espanol? Sim, eu falo espanol. Eu gosto de falar todas as línguas que há na Terra. Eu penso que Deus me dá um regalo muito importante, que são as línguas. Eu nasci com o fenômeno linguístico. Então, eu posso falar sempre a língua que eu quero. Eu tenho a capacidade de aprender muito rápido qualquer idioma. E eu falo italiano? Sim, eu falo italiano. Eu falo bem. Eu já trabalhei como guida. Eu aprendi a língua só. Eu não sou professor. Eu nunca fui à escola. Eu posso falar sempre bem. Eu sou tradutor, interpretante. E agora vamos tentar uma coisa mais usada. Você pode falar em inglês? Sim, eu falo muito em inglês. Em alemão? Sim, eu aprendi inglês há cerca de 20 anos. 20 anos, sim. Na minha vida, eu estava em casa. Eu aprendi em casa. Eu aprendi em inglês. Eu aprendi em inglês. Tudo com mim. Sem professor. Sem aula sem professor. Tudo em inglês. Então, eu posso falar hoje e entender a maioria das alemães do mundo. Também em inglês e em inglês. Eu sei lá em inglês ou em inglês. Muito bem. Vamos ver. Você conseguiria captar alguma coisa em russo? Uso? Eu também falo em russo. Eu conheço russo, russo. Eu aprendi russo sem professor, sem escola. Eu aprendi em palavras, em palavras, em portugais, em inglês. Eu aprendi tudo. 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 Muito bom. Incrível, incrível. Nós temos uma comunidade de brasileiros muito grande no Japão, de espíritas como eu. Já estive lá, inclusive, duas vezes. Você poderia mandar algum recado em japonês? Você conseguiria isso? Rai. Durajiru-jin. Ohayo. Ogenki-desu-ka. Watashi wa Jairo-san. Jairo-desu. Irashaimase. Tomodachi. Incrível, né? Você veja o cara de unidade, né? Uma de unidade poliglota. Vamos mais, vamos adiante. Você conseguiria captar alguma mensagem no idioma hindu? Na Índia? Índia. Incrível. Se concentra aí. Vamos tentar captar alguma coisa em árabe. Eu acho que árabe você não consegue não, árabe? Sim, sim. Consegue? Vamos ver. Se concentra aí. Como é que? Eu ainda gostaria. E eu já falaria em árabe. Eu falaria em árabe-co parceiro. Isso é KNOW-ha bem. Eu sei que você, sei que é um árabo. Follow my di em Вас. Eu sei que notarei o árabe. Estamos recebendo aqui um amigo da Nigéria, ele acaba de chegar aqui. Você pode cumprimentá-lo? Olha, que maravilha. Que maravilha, rapaz. Consegue captar isso tudo. Faça alguma coisa que você consegue captar? Em grego. Em grego? Hellenica. Hellenica, em grego? Hellenica. Eu falo em Hellenica. Pode ser, pode ser. Porque eu tenho um espírito de um mundo, um bíblio, um diálogo. Hellenico, hispanico, Hellenico, portugalico. Eu não sei o que é Hellenica. Grapa-se agora em Hellenica. Ficar, estou com o livro. É incrível. Nós estamos falando aqui. Eu nunca pensei que alguém fala tantas línguas como você. Obrigado. Pessoal... Vamos dar crédito a Deus. Ah, sim? Para o purpose, para a situação. Isso é tudo que eu posso dizer. A crédito vai ao Deus. Não, pessoal. É o Nathaniel Slive. Como vocês viram, eu apresentei ele como um grande médium, o maior médium do Brasil. Mas, na verdade, ele não é médium. Ele é um autodidata. Ele tem a capacidade de memorizar. Ele acaba de me revelar que ele simplesmente olha no livro e consegue decorar tudo o que está ali escrito. Ele tem a capacidade de memorização. Ele consegue falar cerca de 22 idiomas fluentemente. Eu morei dois anos nos Estados Unidos. Ele consegue falar inglês melhor do que eu e nunca esteve lá. Como isso é possível, Jair? Memorizando mesmo? Só memorizando. Eu acho que eu nasci com essa capacidade aviltada. Por isso, como eu digo que nós não somos ninguém, né? Somos só uma oportunidade de Deus aqui na Terra. Eu acredito tudo isso ao meu Criador. Então, você poderia ser um bom médium, não podia? Um médium charlatão? Poderia, talvez. Olha aí, minha gente. Já que eu tenho essa capacidade, né? Mas não é meu forte. Meu forte é a verdade. Porque eu tenho um prazer muito grande de Deus. E tenho que usar com maestria dentro da verdade. Ainda bem que o Jair utiliza esse dom, essa capacidade para a construção do bem. Muito obrigado, Jair. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti